Pensaram em tomar um drink clássico, só que de uma cor diferente que vocês estão acostumados a tomar? Então, esse drink é o Blue Lagon e eu venho trazendo hoje a história do Red Lagon que é o mesmo drink, só que muda a cor e a história também é completamente diferente do original clássico Blue Lagon Hoje venho trazendo pra vocês aqui no canal a história do drink clássico, mas irmão gêmeo do Blue Lagon, o Red Lagon Eu sou o Bartender Pinguim e esse é o canal T-Drink Show Bar Solta a vinheta lá Então, vamos falar sobre o drink do Red Lagon? Então, esse drink, ele é uma... como que eu posso dizer? É uma releitura do clássico Blue Lagon Tinha um bartender em Chicago que adorava tanto esse drink, mas tanto que queria fazer uma releitura desse drink pra virar clássico que procurou mil e uma maneiras de poder recriar pra não ficar totalmente igual Aí em Chicago tem uma lagoa que ela é vermelha, composta de muitos sais minerais nessa lagoa e ferro E nisso consiste na cor vermelha da lagoa E assim, como é que eu posso explicar? Por bactérias que tem nessa lagoa que, pelo desenvolvimento dessas bactérias que faz um ecossistema diferente pelos íons e pela oxidação da água, torna a tonalidade dessa lagoa vermelha E esse bartender local, ele viu essa lagoa e teve uma grande ideia Ao invés dele pegar o Curaçal Blue, ele substitui pelo Curaçal Red O gosto vai continuar o mesmo, o drink é o mesmo, no entanto, só muda a cor do drink É onde que todo mundo fala que o Blue Red é o irmão mais novo do Blue Lago Aí nessas histórias não se sabe a data exata que se foi criado esse drink, essa releitura e tudo mais Mais pra frente eu vou vincar a história do Blue Lago pra vocês entenderem melhor como que funciona essa história do Red Lago Capaz que daqui umas duas semanas eu posto a história do Blue Lago Eu só tô esperando tá num lugarzinho bem legal pra fazer essa história O Red Lago eu não ia trazer essa história agora, eu só trouxe por causa da semana do Halloween Aí pra ficar bem legal, eu ia trazer o Blood Mary Mas só que a história do Blood Mary eu vou deixar mais pra frente porque é uma história mais complexa, sabe? É uma história mais elaborada, vai levar um pouquinho mais de tempo do vídeo aqui pra vocês Eu quero trazer um trem bacana pra vocês, fazer um drink legal Aí pro Red Lago, como ele é uma adaptação, uma releitura do Blue Lago Ele é mais simples e mais fácil A história dele não repercutiu muito por causa do irmão mais velho que é o Blue Lago Mas esse drink, ele é feito lá em Salt Bar, em Chicago O nome do barman local que fez esse drink ainda também não é reconhecido Então galera, esse vídeo, como é que eu posso dizer? Isso consiste mais na história do lago mesmo E por que que ele se baseou nessa história do lago? Porque os animais locais que iam beber essa água, por causa dos sais minerais que se encontravam nela Matavam os animais Por causa também do enxofre, dos íons É uma água totalmente tóxica, entendeu? Então, aí, o que que eu posso falar pra vocês nessas condições? Ele teve uma ideia original e ao mesmo tempo uma cópia, né? Porque ele fez uma releitura de um drink clássico que ficou famoso pelo irmão mais velho que é o Blue Lago Como eu venho repetindo o vídeo inteiro Não tem como falar do Red Lago sem falar do Blue Lago Ok? Então, semana que vem eu venho fazendo esse drink pra vocês O vídeo vai ser postado No máximo no domingo ou na segunda-feira que vem com um drink já Eu sou o Bartender Pinguim, ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!